Tudududu, tududu! Estamos de volta! Você sabe como fazer um lápis ficar de pé? Oi, eu sou a Carol e hoje nós vamos usar a física pra fazer um lápis ficar de pé em cima da mesa. Mas antes, deixe o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nada. É, gente, não sei se vai dar não. Pelo menos não desse jeito. Vamos ter que apelar para o poder da física. E para isso, além de um lápis, a gente vai usar um pouquinho daquela caixinha de pizza. Hum, que bom. Quer dizer, de papelão. Bora colocar esse lápis de pé? Vamos lá. Mas como isso aconteceu? Bom, eu já falei lá em cima. Isso só acontece por causa da física. Tem duas coisas com nomes fíceis que fazem lápis mais de pé. Uma é o centro de massa e a outra é a conservação do momento popular. Mas vamos por partes. Vamos começar com o centro de massa. Todos os objetos, e até mesmo o nosso corpo, têm centro de massa. De nada mais é do que o ponto médio onde a massa de um objeto se encontra. Por exemplo, no caso de um círculo, como na nossa experiência, o centro de massa fica bem no centro. Mas em outros objetos, nós podemos encontrar o centro de massa ao tentar desequilibrar esse objeto. O ponto de equilíbrio fica sempre logo abaixo do centro de massa. Já que quando a gente sustenta um objeto nesse ponto, todo o resto da sua massa está distribuída, inclusive, pelo resto do objeto. Mas achar o centro de massa possível não foi o suficiente para deixar o lápis de perto na nossa experiência. Isso porque, apesar de a gente ter achado o centro de massa, a força da gravidade estava puxando ele para baixo, fazendo o lápis cair. Então, para o nosso lápis ficar de perto, nós tivemos que achar uma força que competisse de igual para igual com a gravidade. E não deixar a cela ganhar, tipo um carro de guerra. E a força que a gente usou foi a velocidade do giro. Resumindo, para manter o lápis de perto em cima da mesa, nós precisamos fazer com que o centro de massa dele ficasse próximo ao eixo de giro. O que fizemos adicionando o círculo de papelão dele. E tivemos que gerar o lápis rápido e o suficiente para que a força do giro ganhasse a força da gravidade. Gerando a conservação do momento angular. Parece difícil, mas a conservação do momento angular está presente no nosso dia a dia. Quando conseguimos desequilibrar a disposição de bicicleta, por exemplo. Quando giramos o pião. E até mesmo em um dos espaços mais difíceis do balé. Dá uma olhada nesse vídeo do Lago dos Cílios, em que a bailarina faz 34 giros sem parar. Isso só acontece por causa da conservação do momento angular. E também pela bailarina. Mas você entendeu o que isso tem? Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Eu te espero aqui, no próximo Tech em Casa. Tchau!